Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, tudo bem com você? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago do Santo Silva e eu tô agora fazendo esse vídeo aqui de novo sobre Autodesk Sketchbook, que é o que? A empresa da Autodesk é o que você, é com ela que você, ó, constrói também esse, esse software aqui ó, se desenvolve esse software chamado Autodesk Sketchbook, que como eu falei no vídeo passado, não tem só para smartphone, para tablets, iphone, ipad, que o tablet mesmo é o do smartphone, né, e não só também para windows phone, que também tem para windows phone, tem também para windows, pc ou notebook, é para mac também, para mac só, não tem para windows, infelizmente, e ele não é livre, ele é proprietário, você pode baixar de graça também, gratuitamente, na Apple Store, na Play Store, tanto no PC, ele é capaz até de estar no Chromebook ou Chrome PC, se existir o Chrome PC, mas o que existe mesmo é o Chromebook, que é o notebook que tem um sistema operacional da Google, saí no, no pesquisei sobre esse Chromebook, notebook, mas eu sei que tem no Android que eu estou usando dentro da tela, e também eu estava usando o Windows 7, o Autodesk Sketchbook, que eu estava usando na versão 2011, que é a versão mais, ele é a senha mais antiga, melhor dizendo assim, só que as ferramentas agora com esse sketchbook de hoje, está melhor, porque a que eu estava usando era a versão Pro, e eu craqueava, eu parei de craquear, não estou craqueando mais, mas isso aqui eu deixei, eu baixei de graça, porque ele é de graça mesmo, esse software, e vamos agora continuar o desenho para não ficar falando muito, melhor, vamos conversar e desenhar, nesse agora vou, vou fazer, sem esboço, isso, vamos tentar aqui fazer uma coisa aqui, vamos desfazer, que eu fiz uma coisa meio, um erro bem grave, vamos agora tentar, tenta aqui de novo, desculpe o barulho do carro, desculpe pessoal o barulho do carro, o melhor, o melhor é fazer com esboço mesmo, porque eu, bordei nessa parte aqui, vou fazer uns cubos aqui, isso, vamos botar uma cabeça assim, virando para cima, que o ideal mesmo aqui é fazer um rosto, isso, e aqui dá para você, fazer essa parte aqui, também isso daqui, vocês podem fazer também assim, desse jeito, e pronto, aí você vai, nessa camada aqui, você pode fazer o seguinte aqui, você cria uma opacidade aqui na camada, e, cria outra camada, pronto, agora sim, vamos, fazer uma construção aqui, para vocês verem né, eu não ia, o carro passando de novo, não se preocupe, vou ficar avisando sempre, para o carro passar, outro carro passando aí, para vocês não se assustarem, pronto, aqui agora, vamos agora continuar desenhando a orelha aqui, e ele aqui, ele aqui é o mais usado, ele é mais, ele é muito conhecido mesmo, não é tão conhecido aqui na Bahia não, mas, em outros cantos ele é conhecido, e dá para você usar eles direto, que eu, agora eu prometi o que, para fazer, eu prometi para vocês, que eu ia fazer o colorido, eu estou aproveitando que eu, exclui o jogo, não tenho mais jogo nenhum do, que eu estava jogando um The King of Fighters, acho que 98 online, que ele é, jogos RPG, daqueles, personagens tibis, não é o The King of Fighters 98, do arcade, que vocês costumam jogar, é do, é desse smartphone aqui, que eu, que eu baixei, que é a versão Android, você pode até pesquisar, que o do 98 mesmo, ele é de luta mesmo, que são os personagens do tamanho regular, daqueles de 1998, tem a versão também de 2008, que é o Ultimate Match, nessa versão, vamos fazer agora uma sobrancelha, aqui, outra aqui, eu vou deixar esse ônibus, assim, redondo mesmo, eu vou, só, opa, eu vou só pegar, só um detalhezinho, aqui, pegar a borracha, essa aqui mesmo, comum, apagar esse detalhe aqui, opa, exagerei aqui, opa, de novo, vamos agora, aqui, diminuir, vamos ver aqui, agora, na configuração, ou melhor, você pode olhar o tamanho, aqui mesmo, é, é aqui mesmo, eu estou acostumado, com um sketchbook, aqui, que fica mais duro, aqui, fica mais áspero, aí você apaga esse detalhezinho, aqui, besta, depois você vai, e troca a ferramenta, de novo, pegar essa aqui, o básico, estou usando isso aqui, o básico, a ferramenta básica, que agora, aqui também, você pega a borracha, e o básico, por enquanto, eu vou usar o básico, vamos ver quanto tempo está, está seis minutos aqui, essa brincadeira, perdendo tempo, o carro passando aqui, então, eu fiquei, perdendo tempo também, jogando conversa fora, que também, eu estava falando, dando informação para vocês, certo, vou ver que vai dar mais tempo, vou botar um olho redondo aqui, uma poupilha redonda, trabalhando só para, só para atrasar mais ainda, tenho que dar uns tapas, isso, vou fazer de novo aqui, tentar de novo aqui, pronto, vamos aqui agora, outro carro passou ali, que eu esqueci de falar, mas eu falei, pronto, pronto, aqui eu fiz o, a boca aqui, agora vamos, agora continuar aqui, isso, vamos fazer um cabelo aqui, para cima, outra, os caras estão usando fogos aqui, só para atrapalhar ainda, o meu vídeo, pronto, não tem um vergonha, não tem um vergonha de falar, que está atrapalhando, pronto, quem ouviu, ouviu, pronto, agora aqui, vamos agora, continuar aqui, pronto, pronto, agora aqui, vamos agora, continuar aqui, agora fazendo um vídeo aqui, vamos agora, fazer essa parte aqui, isso, eu não vou botar muito detalhe, como você pediu aqui, pronto, eu fiz isso aqui, agora para fazer o que, fazer agora, eu vou pegar um pincel, mexer na outra camada aqui, ocultar essa, e criar outra, pronto, eu criei, pronto, agora vamos, tem outra ferramenta aqui, tem aqui, um preenchimento de balde de tinta, isso aqui que eu estava procurando, vamos pegar essa aqui, a cor, sem tom, vamos agora, escolher uma cor, tom de pele, uma capua amarela, meio laranjada, pá, está bugado aqui, não tom amarela, não tom laranja, aí vamos aqui agora, eita, vamos desfazer, vamos para a cabala de carro, vai ficar ruim assim, desse jeito, vamos com o brush, vamos escolher um brush, que é cheio de ferramentas aqui, vamos tentar procurar, dar uma da Marta aqui, vamos fazer isso aqui, isso aqui é bom fazer na outra camada, aqui é bom, você bota um efeito aqui nele, vamos botar no teu normal, multiply, você lembra daquele que eu estava usando no Ibis Punch, aqui também dá para fazer também, pronto aqui agora, você pode fazer aqui, eu estou pensando em fazer esse vídeo aqui, por parte, porque eu não vou ficar muito tempo aqui, editando ele, eu vou fazer, até mais ou menos 12 minutos, só vou preencher essa parte do rosto, vamos ver que dá tempo para deixar, vou deixar uns 14, aqui a ferramenta que eu peguei, foi um pincel, só que um brush assim, que tem um efeito assim de aguamento, tipo um aquarela, eu estou doido para pegar no aquarela de verdade, mas já que não tenho como pegar no aquarela de verdade, vou pegar um aquarela digital, vamos continuar com essa pintura digital, isso, você que está gostando, inscreva-se no meu canal, deixa um like aí também para ajudar, para divulgar para as outras pessoas assistirem, conhecer esse autodest, para quem não conhece, e também para conhecer mais meu trabalho, o que eu gosto de fazer nesse vídeo, para que dê uma força, comente abaixo aí, que vocês querem no meu canal, participe aí, colabora aí todo mundo, isso, e também se você quiser, compartilhar para todo mundo, compartilhe para quem você quiser, para todo mundo aí, para conhecer meu canal, conheça aqui o canal de Thiago dos Santos Silva, que é o Portal dos Designs NTA, também, confira também o link da descrição, aqui tem meu blog, o link do meu blog, e tem também a informação do meu Instagram, que aí você vai e procura aí, também que é Portal dos Designs NTA, você pode até fazer uma pesquisa, uma pesquisa básica, que é Portal dos Designs NTA, no Instagram que você acha, bom, vamos botar outra cor aqui, vamos botar um cabelo do cara prateado, isso, uma cor cinza, e vamos deixar para outro dia esse vídeo, só preencher essa parte aqui, e vamos fazer isso aqui, aqui eu vou fazer aqui, para ser possível isso aqui, e vamos fazer isso aqui, isso, vamos passar aqui por cima, isso, fique também atento nas comunidades, aqui agora vamos fazer só isso aqui, eu não vou fazer muito solto aqui, eu vou fazer essa pintura, e não vou completar, eu não vou terminar ele hoje, vou deixar para terminar outro dia, vamos agora terminar amanhã isso aqui, e me acompanhe, se você não gostar, não gostar que eu faço por parte, deixa aí no comentário, continue acompanhando aí meus vídeos, pronto, vamos botar um olho castanho do cara, aqui você pode fazer assim, em vez de você tentar arrastar, porque essa ferramenta, ela é diferente, ela é muito diferenciada, aqui você bota no branco, você pode botar, até clicar aqui, que ele vai direto para o branco, e, pronto, 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 pronto pessoal, aqui, como ficou, só não está completo ainda, aqui eu vou completar ainda, aqui eu coloco a gota, pronto, vamos ver, ele já está salvo nessa ferramenta, vamos ver qual é o nome desse pincel, dessa ferramenta aqui, o nome dele aqui, é pincel de arredondamento, mácio, mácio é de maciço, sintético, ele é sintético ainda, conjunto de pincel, de tinta sintética, por isso que ele tem esse efeito aqui, que ele é um efeito sintético, por isso que ele não, quando você arrasa, ele, ele tem umas, uma forma diferente, assim, de você ficar, de espalhar as cores, eu acho interessante esse pincel, eu gostei dele, pronto, então, o carro passou aqui, mas agora, foi, fui eu pessoal, tchau!